Boa noite, galera Tricolor, está começando mais um Mesa Redonda for News, o patrocínio de Marejo, compra, venda e aluguel de imóveis e Delírio Café, o primeiro Delírio Café das Américas. Hoje o programa começou um pouco atrasado, choveu aqui no Rio, tivemos aqui alguns problemas para chegar, alguns problemas técnicos, por isso está começando 7h35, normalmente o programa começa sempre às 7h e hoje tivemos que começar um pouquinho mais tarde. Bom, o Operato Brasileiro Afunilando, hoje vamos focar muito em o que aconteceu na última rodada, nas projeções, é o que se fala nas redes sociais, algumas coisas que aconteceram que a gente viu hoje também na rede social, então hoje o programa vai ser um programa compacto baseado no nosso cenário atual para o final desse campeonato, com meus queridos amigos Douglas e Rodrigo. Douglas, seu boa noite para a torcida. Boa noite, Vilela, Rodrigo, torcedor Tricolor. Antes de mais nada, já queria pedir desculpa aí na garganta, muito atacada aí com esse tempo. Vilela, Rodrigo, nada mais do que no prognóstico que a gente fez aqui, pelo menos eu fiz aqui na terça-feira passada, um empate contra o Atlético Mineiro, foi o que eu já havia falado, que provavelmente seria um empate naquele jogo. Claro que as circunstâncias que aconteceram não foram legais e os jogos da vida do Fluminense são CSA, Havaí e Fortaleza, o Fluminense não pode perder nenhum desses três jogos. Pensando nesses três, vida que segue e aí é pensar no 2020. Ainda acho que o Fluminense ainda ganha o Palmeiras, mas isso aí seria um bônus, né? E aí tem aquela brincadeira, né? Se na parte de cima já está resolvido, o Fluminense preferiu brigar na parte de baixo que é para ter moção até o final do campeonato. Eu não queria passar por essa moção. Pois é. Eu vim do Rodrigo. Boa noite, seguidores da Fluminense. Boa noite, mesa. Boa noite, Sinéria. Está mais calmo, senhor? Não. Você vai dar nervosa aqui porque a zona sul está toda parada, né? E a gente faz o programa aqui em Panema, então é complicado de chegar aqui hoje. Nós estamos aqui com muita boa vontade. E falar desse Fluminense que realmente decepcionou demais no segundo tempo após a mexida do Marcão. Mas a gente tem enaltecido aqui a força da torcida. Muita gente fala assim, ó, só o Januário está cheio, mas lá só cabe 20 mil. Se a gente tivesse o público de sábado, em São Januário, ia ter gente do lado de fora. É isso que a galera também tem que entender. Então a força da nossa torcida faz com que a gente nunca se apequente. Mas o nosso time tem que melhorar bastante para conseguir as vitórias que a gente precisa. Isso aí, Rodrigo. Bom, e você que está acompanhando aqui o programa, manda sua mensagem, manda suas perguntas, para a gente tirar, se a gente puder tirar suas dúvidas, manda um alô para a gente, para a gente mandar também um abraço para você. Esse programa é feito para você, torcedor do Fluminense, sem você, com certeza, mas não poderia desistar aqui. Então, respeito o máximo a vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês. Bom, o primeiro tema que a gente vai abordar, obviamente, é o Fluminense Atlético Mineiro no jogo de sábado, 7 horas da noite no Maracanã. Olha, pelo cenário que o Fluminense está vivendo, um bom público, foram praticamente 24 ou 25 mil pessoas, e a torcida foi lá, apoiou, enfim. E o Fluminense entrou, parecia que nós íamos obter esses três pontos, era o que estava indicando, um Atlético Mineiro motorrento, meio sem objetividade, uma coisa, assim, tática e tecnicamente, para mim, morto no campo, o Atlético Mineiro, pelo menos foi o que gostou no primeiro tempo, que o Fluminense teve a vontade de matar o jogo, não matou, e aconteceu o que aconteceu, todo mundo sabe mais de uma vez, realmente é conhecido do Maracanã Douglas, você falou da questão do empate, que seria, né, que você estava visualizando e tal, mas quando você chegou lá no Maracanã, que viu o jogo, aquele cenário, o Fluminense fazendo um gol no começo do jogo, uma bola que o goleiro tirou uma espécie de copa de 70, como é que é o nome dele, do goleiro da Glaterra, Banks, Banks, Gordon Banks, tirou aquela poca na cabeçada do Pelé, e falou que não foi exatamente igual, mas foi uma defesaça, e aí a gente estava achando, bom, hoje, a gente vai conseguir esse risco, para variar na espionária, exatamente, e o que você me disse, o que você viu ali? Ô, Vilela, assim, a gente chegou lá no Maracanã, pelo menos eu, né, olha, o empate aqui não é de todo ruim, como a gente tinha falado na terça-feira. Mas depois que você vê, o público comparecendo em massa, eu até postei lá no Twitter, que eu cheguei um pouco em cima da hora, o bilheteria lotada, faltando 10, 5 minutos para começar o jogo, o bilheteria lotada, quando entrei no Maracanã, já havia um bom número já de torcedores dentro do Maracanã, e o Fluminense pressionando o Atlético Mineiro, aí você não consegue imaginar o cenário, pô. Não tem como o Fluminense não buscar a história o tempo todo. Fez um a zero, antes já teve aquela cabeçada do Gilberto, né, que ele dá aquela cabeçada ali, que o goleiro vai dar esse tapinha antes do gol. E o que é que acontece? Um gol contra. O que é que a gente vem sempre falando aqui? Cadê o homem de área do Fluminense? Isso que é o problema. O Marcos Paulo está jogando bem, o Ione faz algumas funções táticas, o Ganso, ao meu ver, comeu a bola. O torcedor pode reclamar, pode chiar, mas o Ganso, se o Fluminense vence esse jogo, era para tirar o chapéu para o Ganso e para o Yuri. O Yuri fez uma partidaça, o Yuri foi muito bom, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo, o Fluminense apagou, e aí que tá. Por que que apagou? Ao meu ver, é o que eu falo sempre que não sou o nome da verdade, o Ganso cansou. O Ganso já não tinha jogado contra o Internacional, segundo o Marcão, ele sentiu, ele não deixou isso claro, até quem acompanhou depois a coletiva, eu fiz essa pergunta para ele, se o Ganso teria pedido para sair, ele não afirmou, ele não deu certeza, nem que o Ganso, nem que o Yone tinha pedido para sair. E aí, qual foi o problema? Ele falou que o Atlético arriscou tudo. Se o Atlético arriscou tudo, acho que o Fluminense chamou o Atlético, botou tudo que podia ir lá para trás. Qual era a função ali? Se você tira o Ganso, bota o cara que prende a bola ali na frente, que é o que a gente vem sempre reclamando do Nenê. O que a gente vem reclamando do Nenê aqui? Que é o cara que entra, prende a bola, segura, deixa o jogo mais morno, deixa o jogo parado, e aí a hora que precisava do Nenê, que era para entrar esse cara, para segurar a bola, para abaixar o fogo do Atlético, o Nenê não entra. Entra, ele coloca o Dodi, que aí é mais um questionamento, quantos jogos que o Dodi não entraram? Aí vai entrar num jogo, num fogo danado, entendeu? São algumas substituições que a gente não entende. O Fluminense chamou o Atlético, o Atlético, o Wagner Bancini colocando o time para frente, o Atlético indo para cima, o Fluminense aceitando, e aí, mano, aquele gol já era previsível. Aí eu fiz as contas, na hora do gol, eram nove, nove, tirando o goleiro, nove jogadores do Fluminense na área. E aí o Di Santo recebe sozinho e bate. Além do Fluminense chamar o Atlético para cima, ainda faltou posicionamento. Quem vai dar o combate, tentar dar o combate no Di Santo, é o Danielzinho, que 10 é o meio, e o Yuri. Cadê nosso lateral esquerdo? Outra coisa que a gente tem que falar da torcida. Reclama, 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 reclama do Gilberto. Entrou o Julião. É o Julião que vai entrar no lugar do Gilberto? Não, o olho sai. Não, o olho sai. Não, mas o que eu estou falando, o Julião entrou no primeiro tempo para o Lugadoria. Tem como o Julião entrar no lugar do Gilberto? Tem ninguém, né? O melhor que não tem ideia, né? Por mais que o Gilberto não seja aquele Gilberto que a gente queira, que a gente espera, é um Gilberto que tem que jogar. Não dá, gente. Entendeu? Então, eu acho que esse jogo ficou provado que o Julião não tem condições de ser titulado Fluminense. Talvez possa entrar num jogo ou outro. Eu acho que o Julião ainda não tem condições de começar jogando. Entendeu? Eu posso entrar num jogo ou outro quando precisar. Mas para titular? Não dá, deixou isso claro. Com nove jogadores dentro da área, cadê o nosso lateral esquerdo? E aí, um empate para o Atlético, ao meu ver, fez por merecer. O Fluminense vacilou, chamou o time Atlético aceitou e empatou o jogo. É, e a sorte foi que o Botafogo e o Ceará e o Cruzeiro ajudaram. E aí, o que eu venho falando, depois a gente vai falar, dos quatro, para mim tem uma vaga para quatro, o Fluminense é o que joga menos pior. Por isso que o Fluminense sabe. Só lê. Rodrigo, os 46, eu acho, 44, segundo tempo, o Fluminense, como o Douglas estava falando, chamou o time do Atlético-Lunense, segundo tempo, meio que desanimado, mas eles falaram, bom, o Fluminense vai deixar a gente jogar, então vamos tentar alguma coisa. Começaram a tabelar, via pela esquerda com o Fábio Santos, via pela direita e tal, e acabaram que conseguiram, nessa pressão, fazer esse gol de empate, que você falou até que eles mereceram, mas eu não tenho essa convicção toda, não. O Fluminense podia ter matado o jogo. O Atlético-Lunense foi dado a ele o empate de presente. Mas quando eu digo que mereceram também, e aí que eu acho que o Marcão mexeu mal, a gente jogou praticamente um campeonato todo pedindo para tirar o Ione, né, pelo menos aqui no programa, e ele sempre mantendo o Ione. E aí o Atlético improvisa o lateral direito, que é o Luan, e até foi a pergunta, se eu não me engano, do Edson Marques, se eu não me engano, que fez essa pergunta, o Marcão de novo não respondeu. Ele tira o Patrick, bota o Luan, e aí o Marcão tira o nosso jogador, que atuou pelo final para o esquerdo, que é onde ia cair nas costas, para o lateral improvisado. Então, por isso que eu acho que o Atlético mereceu, porque o Mancini apostou tudo, tira o lateral, bota o atacante, bota o meia na lateral, e aí jogou para o Atlético e foi em busca do empate, por isso que eu acho que ele mereceu. Rodrigo, nosso analista tático de números, está sempre aqui com a planilha dele aqui para fazer a informação com base, né, o que você achou justo e simpático? Cara, assim, pelo primeiro tempo, o Fluminense podia ter metido os três que estavam de bom tamanho, né, mas se a gente começar a analisar o jogo como um todo, você vê que o Fluminense após a substituição do Marcão, ele estava satisfeito com 1x0, e time que joga em casa satisfeito com 1x0, não merece ganhar. Pô, a gente é fricoloso pra caramba, a gente briga na rua, a gente discute, a gente faz tudo pelo Fluminense. A gente tem que dar uma formatória. Mas como é que o cara me tira? O nosso meio campo armador, me bota um cabeça de área pra correr, porque o atlético tá vindo pra cima. Quer dizer, não tá se apequenando, tá com medo do atlético, né, desse atlético primeiro, ah, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus. É o que a gente vem falando nos outros programas. Porra, tá cheio de boleiro lá, não é possível que não enxergue o jogo. Todo mundo, todo mundo na arquibancada enxerga. Ele não consegue enxergar, não é possível. Eu discordo com o Douglas quando ele fala do Gilberto. Gilberto, não é que ele não possa ser, ou tem que ser o nosso titular. Eu acho assim, o Gilberto derra muito, que se cria um esquema, pro cabeça gera cobrir o Gilberto o tempo todo, porque é uma avenida o tempo todo. Todo jogo é uma avenida em cima do Gilberto. E ele tem que parar com esse negócio e afunilar toda jogada que tu vê. A cabeça daquele dele tava afunilada no meio dos dois zagueiros, atrás do cabeça de área no meio dos dois zagueiros. Então assim, não tem o menor sentido o Gilberto fazer isso. Desculpa, mas não tem. Ah, foi quase um gol, foi quase um golaço. Beleza, concordo. Mas, praticamente, tá errado. Ele não pode fazer isso. Então assim, eu acho que foi, infelizmente, foi merecido, foi mais do que merecido. Não pela competência do Atlético, mas pelo medo que o Fluminense teve de ganhar o jogo. Parece que ele não queria ganhar o jogo. Se apequenou. Pois é. E aí o que tá acontecendo, gente? Nesse cenário que o Fluminense apresentou contra o Atlético Mineiro, o jogo finalizou, e nós tivemos uma rodada sensacional pro Fluminense. O Botafogo perdeu do Atlético Paranoense, na Baixada. O CSA perdeu do Fortaleza, no Castelão, 3x0. E o Ceará perdeu da Chape, em Chapecó, de 1x0. Ou seja, não andou ninguém. Então acabamos o domingo. Acabamos o domingo. Sensacional de resultado. Quer dizer, nós tivemos um resultado péssimo. A meu ver, não foi o ideal. É um resultado médio. Uma derrota, né? É, uma derrota, porque você podia... O Atlético Mineiro tá aí naquela disputa que eu não sei pra quê. A gente trazia o Atlético pra gente. Se fosse o contrário, eu acho que o torcedor sairia aliviado do Maracanã. O Atlético estivesse ganhando de 1x0. O Fluminense parado aos 44. Ia sair chateado. Ia sair até gritando. Não, eu estaria aliviado. Mas como fez o gol no começo, e aí o que acontece? Todo o Fluminense subiu um ponto. Passou no domingo com o Cruzeiro, que ia pegar o Havaí na segunda-feira. E os outros times estagnados. Então o Fluminense ficou com 35. O Ceará e o Botafogo com 36. E é um alento, uma vitória menos pro outro time. Apesar do Fluminense também não ganhou, não teve vitória a mais, mas subiu um pontinho. E aí, na volta da segunda-feira, tivemos o jogo do Cruzeiro com o Havaí. Ninguém ia apostar que o Cruzeiro ia perder ou empatar o jogo. Porque o Havaí tá morto no campeonato. O Havaí, ele tem 17 pontos. Tinha 17 pontos ontem a noite. 17 pontos é praticamente nada numa competição onde um time tem 33 jogos. É uma coisa de 99 pontos. O time ganhou 17. Ou seja, o Havaí realmente foi muito no Oceano. E com isso, trouxe um recolo muito grande pra essa disputa final de uma vaga. E o Cruzeiro com menos vitórias. O Cruzeiro só tem 7 vitórias, se não me engano. E eu, que durante um tempo longo, partindo a terra, que nós precisávamos de 43. Há duas semanas eu venho falando que subiu um pouquinho pra 44. Hoje eu vou falar que isso aí pode ir pra 42. Eu vou explicar por quê. E que sai 41. É. Eu não vou falar 41, mas 42 eu vou explicar por quê. Logicamente, a gente trabalha em cima de uma opinião. Logicamente, a gente trabalha em cima de uma opinião, de um pouco de achismo, mas baseado em alguma coisa. Pelos jogos que os times têm aqui, esses nossos adversários, é um cenário ruim pra todos. O Cruzeiro, que eu durante muito tempo gravei que não ia disputar pra cair, que ia acabar ressurgindo, o Cruzeiro não sai daquela posição. E ele tem tido alguns resultados muito ruins com times que eu esperava que eles fossem vencer. E, por isso, eles iam botar a cabeça de fora e iam sair desse lado. O Cruzeiro é uma equipe de uma estrutura grande. Só que ele está vindo de muito problema, problema administrativo, problema de desvios, de coisas que saíram, inclusive, fantásticas, escândalos, ambiente ruim. Quer dizer, o Cruzeiro, pra mim, ele entrou definitivamente nessa rota aí do horror. Agora você acha isso? É, é. Agora o que acaba? Eu tenho humildade pra chegar pra vocês e falar. Eu achava que o Cruzeiro realmente não ia disputar pra cair, por vários aspectos, pelo peso que o Cruzeiro tem, mas ele está se demonstrando realmente que a coisa está muito estranha e que tem uma possibilidade grande de cair. Então, Douglas, esse cenário aí, no meu entendimento, me perguntaram hoje, eu acho que o pessoal fica de ponto, não sei o que lá, eu achei, aí pensando humildemente, eu acho que o Fluminense agora, com duas vitórias e um empate, pegando mais sete pontos, o Fluminense vai a 42. O Cruzeiro, pela tabela de jogos que ele tem, se ele não tiver esse padrão, ia com boa vontade que o Cruzeiro ganhe duas partidas com boa vontade. Se você olhar a tabela do Cruzeiro, é ruim. Pega Palmeiras, pega Grêmio, pega... Eu acho que eu vou dizer que é a pior que tem. Palmeiras, Grêmio e Santos. Vai pegar o Santos fora agora. O Santos fora agora. Palmeiras em casa e Grêmio fora, né? Ah, é no final. Pois é, no final. Então é uma situação difícil. Então, eu com boa vontade, botei o Palmeiras ganhando para o CSA em casa, o Cruzeiro, perdão, o Cruzeiro botando para o CSA em casa, que no Grêmio do Havaí, não sei se vai acabar para o CSA. E ganhando no Vasco em São Januário. Olha o que eu botei para o Cruzeiro ganhando. Futebol, logicamente, não é uma coisa certa, para que você possa cravar. Mas eu já fiz uma benevolência de dar seis pontos para o Cruzeiro. O Cruzeiro, por seis pontos, ele vai a 42 com nove vitórias. Né? O Fluminense, me parece que quantas vitórias nós temos? Nove. Nós temos nove. Ganharíamos dois jogos, iríamos a 41 e empataríamos um. Então o Fluminense, supostamente, nesse cenário, eu benevolente com o Cruzeiro, já até não estou falando nem do Botafogo, já vamos falar do Botafogo do Ceará. O Cruzeiro fazendo 42, o Fluminense faria 42 também e passaria no Caminho de Vitória. Ou seja, na frente do Cruzeiro, o Fluminense ficaria, porque o CSA já caiu, o Havaí e a Chapecoense. Então, o Sarrafo, que eu fiquei aí uma semana ou duas pensando em 44 e pensei em 43 durante muito tempo do campeonato, eu já estou visualizando 42. Meu entendimento, vou querer ouvir os meus amigos aqui também, já vamos falar de Botafogo-Ceará, mas eu já estou defendendo o Fluminense já em cima do Cruzeiro. A gente, logicamente, tem o Botafogo-Ceará, e o Rodrigo falar aqui um pouquinho também desse cenário do Botafogo do Ceará, o que você acha que eles conseguem aqui? Na verdade, aqui, eu acho que o grande detalhe desses últimos cinco jogos é que o Fluminense, ele sai para jogar fora. Ele vai jogar fora, vem jogar em casa, vai jogar fora, vem jogar em casa, vai jogar fora. É o único que está alternado. Os outros jogos, o Cruzeiro joga fora, joga em casa, aí joga duas fora, para jogar o último em casa. Ele tem seguidas, duas fora, é pior. Pior aí que tal, eu acho que você, é bom a gente pôr uma hora. Você quer fazer o seguinte? É, deixa eu só, só concluir o raciocínio. Então assim, aí vem Ceará, joga em casa, joga fora, joga duas em casa, e a última fora. O Botafogo, joga uma em casa, uma fora, uma em casa, o Botafogo também é alternado. E o Fortaleza, o Fortaleza joga a primeira fora, e depois em casa com o Santos. Mas assim, tem que entender o seguinte, se o Fortaleza ratear, porque ele joga com o Inter fora, joga com o Santos ainda brigando, para se manter ali, na vaga da Libertadores. Não é só vaga não, é dinheiro também. É, o Goiás, pega o Goiás fora. Pega o Goiás fora. Então por isso que eu não tiro o Fortaleza. Cara, é difícil. É, mas ele só joga bem em casa. Ele só joga bem em casa. E em casa ele pega o Santos. É isso que eu quero dizer. Em casa ele pega o Santos. Ele joga fora contra o Inter, em casa contra o Santos. Joga duas fora, Goiás e Fluminense. O Goiás querendo ainda... Se não, o Fortaleza tem duas vitórias, com 42. Não cai. Não cai. Se perder tudo não cai. Se perder tudo não cai. Vamos ver. Na Fortaleza, tem uma chance. O Rodrigo deu aqui um... Pegou um por cento lá do estatístico, está querendo... Não, não. Eu estou falando... Eu estou falando por conta do... Eu entendi o raciocínio. Do... O Rodrigo entende. Do controle de quem é fora e quem cai. O Rodrigo tem os adversários que o Fortaleza tem. Ele acha que pode até perder os cinco. Eu não acredito, mas vamos dizer que o percurso, que é o que ele está comentando. Mesmo assim, o Fortaleza morre com 42 pontos, que eu acho que é o ponto de corte, com 12 vitórias. Vai ter mais... Vai ter o mesmo número de vitórias do Fluminense, que eu acredito que se a gente chegar a 42, vamos a 12. Não, vamos a 11. É, vai ter mais vitórias do Fluminense, e supostamente mais que o Vasco, que eu não acho que consiga mais... Vasco não. Eu vou pedir. Vasco não, Botafogo. Não, Ah, Cruzeiro. Cruzeiro. Ah, Cruzeiro vai ter mais. E vamos falar do Botafogo agora. É, e o Botafogo, o Botafogo, tem uma tabela difícil, né? O Cruzeiro, o Corinthians fora, Corinthians em casa, Chape fora, Inter em casa, Atlético fora, e decide final em casa, quanto será. Eu acho, eu acho, que esse último jogo, decide o rebaixado. E o Botafogo joga pelo empate. E o Botafogo joga pelo empate. Mas aí você está me livrando do Cruzeiro. Estou livrando do Cruzeiro e do Minério. E o corte de 41. Pela tabela do Botafogo. Essa é a minha visão também. Eu acho que esse jogo aí, o Botafogo-Ceará decide rebaixar. É. Mas também, isso precisa ajudar ainda. O Botafogo, gente, pega o São Paulo, o Botafogo pega o Corinthians em casa. O Corinthians é um time de tradição, mas está no momento ruim. Oscila. Oscila muito, está no momento ruim. É um jogo que eu diria, até que num cenário pior, eu acho que o empate vai entrar nesse jogo. A Chapecoense já rebaixada, jogando por não sei o que lá, o que lá em Chapecó, porque ela está no cenário rebaixada. Ganhou o cenário. É. Pois é. Eu acho que ele não vai ter muita força. Se o Botafogo vai conseguir empate. Aí vai jogar com o Inter em casa, o Inter disputando vaga de alguma coisa. O Bernardo hoje. Vai ter dificuldade com o Inter. Então, vamos botar que ele ganhasse da Chapecoense e empatasse com o Corinthians. Antes disso, as 40. Aí vai perder para o Inter e vai perder para o Atlético. Vai decidir quanto ele... 40 ou 40 ou 4. Mas olha só, acho que tem que contar uma coisa. O Botafogo do Valentim, ele é o time que... Acho que das últimas seis rodadas, ele perdeu cinco e empatou uma. É o time que menos finaliza. É o time que mais faz falta. É o time que mais chega, que tem menos posse de bola. Ou seja, se bobear o pior time do campeonato das últimas seis rodadas é o Botafogo do Valentim. Entendeu? Então, nas contas que eu faço, o Botafogo desses cinco jogos restantes, tirando do Ceará, então são quatro, o Botafogo consegue um empate. E o Ceará também. E vai decidir o jogo, a vida, o Botafogo será na última. Desculpa, mas eu acho que ele pode ganhar da Chapecoense sim. Eu acho que não... Eu acho que aí vai ser um empate. Você acha que ele não vai? Eu acho que ele pode ganhar. É só para deixar claro. Uma coisa assim, não é... Ele vai. A gente está aqui falando do seu pôr... Isso. Eu estou falando do que ele falou. Mas nas minhas contas, esse jogo do Chapecoense e o Botafogo vai ser empate. Isso que eu estou falando. Mas como o Ceará empate vai ser empate agora? Não, eu quero que... Essa é a minha conta. O que eu quero dizer é que vai ser um jogo aberto. O que eu quero dizer é que vai ser um jogo aberto. Não que seja um bom jogo. Não é isso? Mas é um jogo que você não tem como precisar se o Botafogo ganha ou não ganha da Chapecoense já rebaixada. Porque o Botafogo é tão ruim, tão ruim, que mesmo a Chapecoense ser rebaixada, o Botafogo não tem força para chegar lá e se impor como... Quero ganhar o jogo. Entendeu? Esse é que eu... Na realidade, eu quero deixar claro para vocês aqui que o Douglas, eu e o Rodrigo, a gente está debatendo em cima de uma tabela que a gente está observando em cima de um campeonato que aconteceu e que a gente está visualizando o tipo de time que está pegando o outro e supondo. Aqui são umas sete suposições que ninguém está precisando nada. E valorizando as últimas rodadas, né? Que é o viés que o time está tendo. Exatamente. Não é pegar lá, pô, o time do Cruzeiro, pô, se for falar de elenco, o Cruzeiro era para estar disputando o G4, né? Exatamente. Então, assim, a gente está discutindo elenco, a gente está discutindo... Mas só para não fugir muito do Fluminense, eu acho que tem que pegar também, porque a gente pega um CSA que vem fazendo alguns jogos duros. O CSA fez um jogo muito duro contra o Flamengo, ele venceu o do Corinthians em casa. Então, assim, eu conto com a vitória do Fluminense, mas se jogar o Fluminense, por exemplo, do primeiro tempo contra o Atlético Mineiro. Se entra o Fluminense do segundo tempo, meu amigo, aí eu sufoco. Eu vou ser mais confundente. Eu, sinceramente, eu acho que eu vou torcer o Fluminense e ganhar o CSA lá, mas eu acho que é empate. Muita gente está gravando... Eu acho que é um jogo de empate. As contas que eu faço do Fluminense é a única chance... É a única chance... É a única chance que o CSA tem de respirar ainda na tabela e ganhar o Fluminense. Então ele vai vir com tudo. Pode ser que o Fluminense ganhe numa escapada de bola, no meio de um contra-ataque. Óbvio. Mas é um jogo que, quando a gente fala que é aquele cheiro de empate, é porque o CSA vai vir para cima. E eu não sei com a mentalidade tentando pensar como o Marcão pensa. Eu não consigo enxergar o Marcão com a ousadia para tentar ganhar. Já pensou jogar no contra-ataque? Porra, esse vai ser vergonhoso. Aí a gente pega o Palmeiras em casa. Sinceramente, eu acho que... Eu também concordo com o Dom. Acho que é um jogo que a gente ganha. Eu acho que vai ganhar no Palmeiras até porque o Palmeiras pode vir a balada por ser a rodada seguinte, provavelmente, né? Vai ser o título do Fluminense. Não, na rodada seguinte, na mesma rodada. Não, se o Palmeiras... Para mim, o Palmeiras não ganha do Grêmio. Então se o Palmeiras não ganha do Grêmio. Ah, tá. Se ele não ganha do Grêmio, tudo bem. Então para mim, o Palmeiras não ganha. Aí o empate baixa para o... Então, se o Palmeiras não ganha do Grêmio... Não, aí baixa o empate contra o Ceará. Na campeona, eu acho que baixa o empate. Ah, tá, tá. Então ele acaba pelo empate contra o CSA. Mas assim, psicologicamente acaba com o time do Palmeiras. É tipo assim, o craque do time, que é o Dudu, já jogou atual e já falou que o Palmeiras agora briga com a segunda colocação. Então assim, se empata contra o Grêmio, aí embaixo do Fluminense vim com um pouquinho. É o que eu venho falando. Se jogar o primeiro tempo contra o Atlético primeiro, ganha do CSA e ganha do Palmeiras, aí praticamente se livrou. Não precisa nem encontrar contra o Bahia e com a Thalesa. O problema, igual o Rodrigo falou, qual o Fluminense... Eu, torcedor, e eu, analista, não sei qual o Fluminense esperar. Nem contra o CSA, nem contra o CSA. Eu, torcedor, no mínimo é 3 a 0 na segunda-feira contra o CSA. Agora, eu, analista, tentando pensar como o Marcão tem pensado, é empate. E dê graças a Deus. Pois é. Então, a gente já vai continuar falando. Eu vou falar da interatividade das minhas pessoas passando mensagem. Eu quero falar com vocês agora dos patrocinadores do Mesa Revolta Fulminos. Terino e Café. O primeiro Terino e Café das Américas. Uma casa fantástica, aqui em Panela. Uma cerveja belga, ambiente agradável, comida excelente, muita qualidade. Barão da Torre, em 1,8,3, Delírio Café. O primeiro Delírio Café das Américas. E nós temos essa cerveja aqui, com o destaque deles, Delírio Trams, que é muito boa. O pessoal que gosta de cerveja diz que é muita qualidade. E o shopping daqui também é Delírio. O shopping Delírio também. Então, aqui, é uma casa que você pode ver que é fantástica. E Marejo, compra, venda, aluguel de imóveis, que é um lugar que você vai resolver os seus problemas. Você está precisando alugar um apartamento, está precisando comprar um imóvel, está precisando vender, e procura Marejo, que você vai resolver o seu problema. Olha, eu estou chegando aqui atrás, olha, eu estou até emocionado aqui, viu? Porque chegou aqui atrás, porque agora eu vou ter que chamar você, porque eu tenho que chamar. Vem cá. Olha, só cuidado aqui, só cuidado para não encostar na câmera. Eu quero apresentar para vocês o João Tome. Vem cá, cuidado, cuidado com a câmera, senão fudeu. Mas não precisa... na câmera de gama. Vem cá, eu quero apresentar para você o Douglas, o João, o Rodrigo, o João, ali atrás está o Léo, o Léo Gama também, o Léo Gama, o querido amigo também, é uma espécie de uma amizade grudando, um está sempre com o outro. O João, o João Tome é um amigo, já de praticamente 12 anos, é dono aqui da casa, que nos acolheu, nos recebeu aqui para a gente poder fazer esse programa Tricolor, apaixonado pelo Fulminense, uma pessoa da maior qualidade e é um muito prazer, é um prazer muito grande poder estar fazendo esse programa aqui em uma casa Tricolor, em um ambiente como esse, um dono Tricolor. João, queria te agradecer, queria te apresentar para o público, porque realmente é uma honra para mim poder fazer esse programa aqui. Fiquei muito feliz quando eu conversei com você e você permitiu o que nós fizéssemos aqui, inclusive nos patrocinando, tudo. Então, é uma satisfação muito grande queria fazer esse agradecimento ao vivo para o nosso público, para o Fulminense. Eu que agradeço você, você é amigo de longa data, mora no meu coração. Você é para quem? É Lula? Quem não sabe, é Vito Lula, entendeu? É, esse é Fulminense, vai visitar a extinção. Ele estava preso, mas já se soltou, mas daqui a pouco ele vai de novo. Mas é um prazer ter vocês estarem fazendo um programa aqui, nessa casa onde vivemos momentos especiais. Vivemos aqui, para vocês terem ideia, o título de 2012 que a gente ia para São Paulo, para o presidente Prudente, nós fizemos o enfrentamento de um avião e infelizmente o avião rachou o vidro na Guiana Francesa, não pôde vir para cá nos levar para o jogo ir lá e foi uma tristeza grande no primeiro momento porque a gente queria estar lá em presidente Prudente para comprar o jogo contra o Palmeiras e não pudemos estar lá. E a primeira coisa a ser feita, vamos todos para o Delírio. Teve evento no Fluminense, mas veio uma cabeçada para cá, vimos aqui o jogo, foi uma emoção muito grande, chorei de emoção, fiquei chateado de não ter, porque eu estava envolvido também junto com o meu querido Jorge, meu querido Zé, Luiz, da Ultramar, que a gente estava junto naquele momento e fiquei muito triste no poder. ter estado lá, então fiquei triste mas há muito tempo que a gente conseguiu comemorar aquele título aqui, foi fantástico, não é? E depois a gente foi para o Fogo, depois do jogo, eu fui para o Fogo, eu, João, o outro amigo nosso, o Palermo, que está aqui também, fomos de carro para o Fogo para receber o time, o time não desceu, o avião subiu de novo, ele não abriu o trem de pouso, a gente lá embaixo, aí o Kiko, o Kiko Beleza gravou a matéria com a gente num carro, gravou a matéria com a gente num carro, cantando música de Marrocos, a gente sonhando com o título no Japão, mas realmente acabou não acontecendo, e a gente não obteve isso, mas olha, eu queria te agradecer mais uma vez, obrigado, João, esse acolhimento aqui está sendo fantástico, a equipe que todos recebem também muito bem, aquele pós-programa, aquela comida maravilhosa que vocês têm que vir para cá, aqui é o rei da cerveja belga na América do Sul, João Tome, entendeu? E a cerveja eu não bebo, mas a galera que bebe fala maravilha disso, e os nossos, é fantástico, podem vir, ele chegou na hora, a gente estava falando de patrocinadores, ele chegou ali, aí não resistiu, a gente que ia apresentar para vocês. Eu estou com fone nesse governo aqui, e eu não falaram, eu até esqueci, para o que ele está tendo o programa, eu falei, caramba, finalmente eu estou aqui, para poder, pelo menos eu vou dar a cidade, e por acaso, você viu no momento que está faltando, é verdade, patrocínio, você tem o que fornecer, eu agradeço, eu vou torcer para as coisas melhorarem, para o seu time, então João, a gente participa de grupos, de WhatsApp juntos, ele fica chateado com esse cenário, é muito ruim, então João, vamos ver, estamos na torcida, para o que eu fornecer, valeu, obrigado, obrigado a vocês aí, parabéns pelo sucesso do programa, obrigado, você faz parte disso, aqui ó, vamos aí, com certeza, tá bom, valeu, vamos continuar aqui, cuidado só aí, isso aí, valeu, bom, agora vamos falar, valeu Léo, vamos falar aqui da interatividade, o João Vido, o que vocês acham do projeto Laranjeira, bom, nós já falamos bastante sobre isso, para mim, para mim, Alexandre Villela, o Fluminense tem duas situações para resgatar esse cenário, as Laranjeiras é uma, né, e a outra é o Fluminense, é o sócio de futebol, é, o sócio de futebol, junto, com certeza, mas temos que ter uma pessoa forte, uma pessoa forte, que possa trazer para o Fluminense, é, condição, do Fluminense ressurgir, eu tenho um exemplo, essa semana eu recebi um vídeo do presidente do CSA, o CSA estava, nem na quarta divisão estava, essa pessoa que entrou para o presidente do, do CSA, é um cara muito rico, um empresário muito rico, de Alagoja, tem várias empresas, ele assumiu, o CSA, em quatro anos, ele trouxe para a primeira divisão, pagou todos os impostos do CSA, ela estava morro, praticamente enterrado, trouxe o CSA para a primeira divisão, estava cheio de dívidas, e hoje, o CSA não deve um imposto, nada, então a gente precisa de alguém que possa realmente fazer, não adianta só ser tricolor, ter disposição, amar o Fluminense, tem que saber como resolver o problema do Fluminense, e ter condição para ajudar, para trazer a solução, a médio e curto prazo, porque se for a médio e longo prazo, o Fluminense vai pagar, entendeu? Então é isso, João Vitor, não sei se vocês concordam comigo, eu discordo, então vamos lá, eu discordo, não quer porque se realmente for implementado o clube empresa, você não precisa de ninguém rico, para poder salvar nenhum time de nada, você precisa sim, de um projeto sério, você precisa de uma equipe de marketing, que tenha um network abrangente, que possa trazer, dentro de um projeto sério, bons investidores, e isso passa por laranjeiros, porque você tendo o aparelho, que eles chamam de aparelho, que é um estádio próprio, onde você não deva satisfação a mais ninguém, você pode fazer o non-right, você pode fazer eventos, você pode fazer, daquele espaço, um mecanismo de arrecadação, então assim, eu sou contra, muito contra, de um louco milionário, botar dinheiro no Fluminense, estou totalmente contra, eu acho que a gestão, ela tem que ser séria, a partir de uma administração, onde infelizmente hoje, a política do Fluminense, acaba com o Fluminense, tanto na época de eleição, quanto pós eleição, isso afunda o Fluminense, parece que a eleição não acaba, nunca, não, o Fluminense vive eleição, um ano a ano, porque todo ano, você tem a discussão, é picuinha, tudo, então assim, isso prejudica muito o Fluminense, agora, na hora que o presidente, independente de qual seja, tiver responsabilidade civil, você não precisa de um louco milionário, para poder bancar isso, porque a torcida vai bancar, através de quê? Num projeto sério, e você tendo uma equipe de marketing séria, você traz os investidores, e voltando à questão da responsabilidade civil, então assim, deu prejuízo, prejudicou o clube como instituição, ele vai ter que responder, até com o seu patrimônio, então não vai ter esse negócio de, demite pelo WhatsApp, empurra a dívida para frente, não vai ter mais isso. É isso aí, você vê que é um programa democrático, eu tenho uma visão, o Rodrigo tem a dele, o Douglas tem a dele, o importante é isso, é a democracia, onde a gente pode debater, saudavelmente, a situação do clube. Eu, o que o Rodrigo falou, eu gostaria, que pudesse existir no Fluminense, que eu gostaria, que pudesse ter pessoas capacitadas, para fazer exatamente, o que o Rodrigo falou, como eu não acredito, eu conheço todos os nomes, que se curam Fluminense, e eu sei que não tem essa pessoa, então eu fico desanimado, porque, na, na, tec, é, como dizer, teoricamente, se você quiser falar, teoricamente, é, o que ele falou, seria fundamental. Como que você falou, teoricamente, não existe milionário, que vai botar dinheiro, num clube onde a gente não acredita em ninguém. Só, eu acho que seria mais ou menos, isso que você falou, eu acho que teria que vir alguém novo, porque, tipo, entra fulano, entra fulano, e a gente vê que continua sempre a mesma coisa, então teria que vir alguém novo, e profissionalizar todas as áreas do Fluminense. E aí, quando eu digo profissionalizar, é você botar, colocar, os melhores em cada setor. Eu não vou colocar o Vilela, por exemplo, no marketing, porque ele é meu amigo, eu vou colocar, porque ele é o cara do marketing, então, exatamente, eu acho que é isso. E deixando claro para você, que a gente torce muito, pelo presidente Mário, porque ele tem que mudar certo, tá? Deixando claro, que às vezes a gente vê na mídia social, alguma coisa, porque a gente é uma democracia, nós temos no site, pessoas que são... Dentro do canal, tem gente que votou no Tenor, tem gente que votou no Mário, na eleição passada, votou no Abari, e o cara pode expressar a opinião dele. A partir do momento que ele é comunista do canal, que ele publica a coluna dele semanalmente, ele pode colocar, desde que ele não publique em verdade, entendeu? Desde que você não atinge uma pessoa, a partir do momento que você expressa a sua opinião, o canal Fluminense está aberto. Mas a gente torce muito pelo presidente Mário, inclusive, só para terminar, se tiver alguém, até da própria gestão Mário, que esteja dentro do Fluminense, o que quiser uma coluna no canal Fluminense, desde que seja regularmente, toda semana, o canal está aberto. Já vou falar também de Maceió, também é uma coisa que eu vou falar, que vai ser esse final de semana, mas deixa eu continuar aqui, com as colocações das pessoas, né? O Sérgio Ribeiro afirma que estamos precisando da vitória e jogando sem se atravante, é complicado. Isso já foi debatido aqui, né? Mas aí volta o Lucão, o Lucão também não é aquele jogador, aí o Ione vem pela ponta, aí o João Vila não joga. Aí volta aquela máxima, né? O Lucão não é o jogador. A gente nunca viu o Lucão jogando desde o início, só entra no final, faltando 10 minutos e... Não, então é igual a concluir. Já está 2x0 para os caras, vai lá, vira esse fome para migar. E sem ninguém para fomentar ele, quer dizer, não adianta para se tirar o ganso e botar o Lucão, pô. Olha só, o Alexandre Pereira pergunta, se o flu cair, vocês vão continuar com o programa? É claro que a gente vai continuar com o programa. Tudo segue normalmente. Eu posso responder essa pergunta? Segue no nosso coração, na nossa vida até a morte. Eu posso responder essa pergunta? Pode, pode responder. Eu vou responder essa pergunta com uma pergunta para os meus amigos aqui. Qual é a escola de samba? Eu? É, a escola de samba? Não, olha... Mas tu pode. Mas tu pode. Mas tu pode. Portela. Portela. Pode a escola de samba. Também a Portela. Se a Portela cair, tu muda a escola de samba? A Portela ficou, eu não sei quantos anos. Você ganha nada. Eu vou estar fogo no samba. Eu vou estar fogo no samba. Eu vou estar fogo no samba. Então, assim, o Turico da Vila, que é meu pai, Vila Isabel, filho do Martinho da Vila, papo vai, papo vem, ele falou assim, pô, Deus, qual é a escola de samba? Aí eu falei, pô, eu sou o Parejo do Tuiti. O Parejo do Tuiti estava na Série A, ou seja, segunda divisão. Não, eu estou falando sério, cara. É, no especial, qual é a escola de samba? É o Parejo do Tuiti. Ou seja, não importa, quando a gente gosta, não importa a divisão. Não importa se está lá em cima ou se está lá embaixo. A gente vai sempre fazer tudo de acordo para poder enaltecer aquela instituição que a gente tem amor. E a mesma coisa do Fluminense e a mesma coisa do programa. A gente pegou um carinho tão grande pelo programa que não acaba nunca mais. É. É isso. É isso aí. Na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. É, onde jogar, a gente jogar. Onde jogar, a gente vai estar falando do Fluminense e fazendo o programa. Olha só, o Thiago da Silva pergunta, Mário vai se manifestar sobre as acusações do jornalista e das insinuações? É, do Vasco? O Vasco? É, do Cleiton. Do Cleiton, do que o presidente falou que o Vasco não é português. É, eu, assim... Ele vai falar, porque, inclusive, hoje... O Vasco não acusou o Fluminense, né? Então, o Vasco já... Mas é, derrotado, tem que ter uma... Eu acho que é uma... A gente vai pegar o gancho já da Rádio 98 FM de BH. Rádio 98 FM de BH. Rádio 98 FM de BH. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O que vocês fizeram narrando o jogo do Cruzeiro contra o Bahia, aquele papelão falando do Fluminense, vocês tinham que ter vergonha de fazer jornalismo dessa forma. Porque isso não mostra que vocês são pessoas preparadas para fazer o jornalismo, acusando o Fluminense disso ou daquilo. Não, chacoteando aqui. Chacoteando. Chacoteando. Chacoteando com vinheta, com gafeta. Foi uma vergonha. Uma vergonha o que vocês fizeram. Quer dizer, demonstraram um clubismo enorme em criticar o Fluminense que nunca teve culpa de absolutamente nada do que aconteceu. Tudo o que aconteceu por acar, infelizmente, o Fluminense, ou por incapacidade de naquele momento estar disputando aquele cenário, aconteceu sem que o Fluminense tivesse mexido isso para que acontecesse isso. Foram situações, regulamentos de campeonato que caiu na situação do Fluminense e vocês hoje ficam fazendo essas chacotes, essa brincadeira. Vocês deviam ter vergonha de vocês como jornalistas, porque o programa foi um papelão, uma vergonha, uma vergonha aqui. Eu fiquei enojado da postura de vocês. Uma coisa... Olha, sinceramente, vocês provavelmente são cruzeirenses. Está esquisito aí. Está esquisito aí. Porque o que se fala, até um falou assim, não, mas o Cruzeiro que é uma coisa regular, procura saber o que está acontecendo no Cruzeiro. Procura ver o que está acontecendo no Cruzeiro. Por que o Cruzeiro está desse jeito? Com tanto dinheiro? Alguma coisa estranha, não sei, não sei. Então, assim, quem quiser mandar um alô, vamos dar um e-bop para 98FM lá de BH, vai no Twitter, arroba rádio 98oficial. Vai lá e dá uma descascada. Eu mandei no Twitter já, já dei uma descascada para eles. Botei lá, aquela imagem que todo mundo viu circulando por aí hoje, com o escudo do Botafogo, do Inter, do São Paulo, do Flamengo, onde todo mundo acredita que, onde viraram a mesa para esses times e todo mundo acredita que o Fluminense tem o escudo do Fluminense embaixo. Mandei para eles e ainda mandei assim, se o Cruzeiro perder os pontos que a FIFA disse que ele vai perder, vocês também vão querer imputar isso para o Fluminense? então assim, já que eles gostam de achim qualhar com a gente, vão perturbar eles também, vão lá perguntar para eles se o jornalismo que eles estão fazendo é um jornalismo sério. Não, brincadeira, jornalismo zero, nota zero, como jornalista, nota zero, totalmente desqualificado pelo que vocês fizeram. Vocês têm que respeitar os clubes e se preocupem com o Cruzeiro e não fazer, querer fazer chapada do Fluminense, o Fluminense é muito grande, uma vergonha o que vocês fizeram no programa falando de Fluminense. Procura saber o que está acontecendo aí em Minas com o Cruzeiro, procura saber aí, entendeu? Não fica querendo se preocupar. Vai na Polícia Federal para poder saber o que está acontecendo com o Cruzeiro. E a Fluminense deve ter a ver com o FIBA, deve ter alguma coisa pesada aí. Bom, pode falar. Acho que o problema que está acontecendo, isso não engloba só o Cruzeiro, acho que está englobando muitos times, o que acontece tem jornalistas igual eu, que é jornalista, e nós somos torcedores. Mas só que tem jornalista que não está conseguindo deixar o lado do torcedor. É, lógico. A parte do torcedor de lado. Muita gente me critica, às vezes, nas lives. Gente, eu não estou aqui para fazer gracinha. Se você está aqui para assistir, eu adoro comédia, mas eu vou ver comédia no Comédio Central. Eu vou ver A Praça é Nossa. Eu não assisto, pô, adoro A Praça é Nossa. Fazer chacol dos outros. Ele chegou para quem ainda assiste A Praça é Nossa, pô, me escangalho de rico A Praça é Nossa. Mas eu não vou ver gracinha no programa esportivo. O que acontece hoje em dia é que alguns programas esportivos estão perdendo a mão. Por causa de audiência, os caras deixam de analisar, não é só 98, não, de Minas, não. Muitos, muitos deixam de analisar para poder ficar fazendo gracinha porque o torcedor que não é do clube tem a procedência e adorou o que eles falaram ontem. É uma verdade essa. Tem muita gente que adorou o que eles falaram ontem. Mas o Cruzeiro é muito maior que esses caras a isso. Não, o clube é parte. Cruzeiro, instituição, torcida é uma coisa. O que vocês fizeram é o clube vai ganhar. O torcedor vai brincar, o torcedor adora isso, adora a emoção. É diferente. É diferente. Então, o problema é esse. Muitos jornalistas formadores de opinião têm levado essa parte do torcedor para a mídia e acontece isso. Você, às vezes, tripudia de uma instituição, às vezes, sabe assim, ah, pô, tá aqui é legal, maneiro, o pessoal tá gostando, então vamos fazer. Não é assim que foi. Então, vamos levar o jornalismo, principalmente o jornalismo esportivo, um pouquinho mais acerto. Olha, um abraço para o Rogério Rio Negro, Juliana, Omena, Fábio Barreto, né? Juliana Omena? É, Juliana. Julio, Julio Omena. Julio Omena. Julio Omena. Julio Omena. Julio Omena. Julio Omena do grupo, do grupo Só Fluminense. O bacana. Só Fluminense, só tricolor, né? Isso aí. Amigos tricolores, desculpa. Tanto o grupo do Fluminense, a gente tem amigos tricolor. Julio Omena, sempre presente. aqui, deixa eu ver o que que faltou. O Luiz Eduardo afirma, todo mundo desanimado com essa diretoria em time, o momento não é ruim, então realmente fica, realmente as pessoas se desanimam com tudo, né? Fernando Sena, sair chateado do jogo. Todos nós saímos chateados do jogo. O jogo até o último minuto, o Fluminense, tomar um bolo daquele, é uma ducha de água fria. E o Herval Lopes afirma que temos que renovar. Fala que temos que renovar, deve ser de maneira de chegar. É. O Michael Martins, Silva Jardim, um abraço, pessoal Silva Jardim, Rio de Janeiro. E de Caxias, o Marcelo Henrique também, um abração. Me fez, né? Esse comentário me fez lembrar na década de 90, né? Quando o time era tão ruim quanto esse, que sabe, ó, que a galera ia pra Porta das Laranjeiras, né? Ou então pra... pro desembarque lá do ônibus, ou pro embarque no ônibus, na saída do ônibus, e passa o rosto, fora o time todo. É, o torcedor é assim, né? O nosso momento é difícil. Quando o momento é a unha, é complicado. Mas o Fluminense, pra vocês terem uma ideia, você teve uma vitória contra São Paulo lá, a torcida já teve uma expectativa, já fica feliz. O Fluminense, às vezes, a nossa torcida, não que a gente se satisfaça com o povo, mas às vezes, o povo nos dá alegria, nos dá esperança, e a gente realmente tem uma renovação, né, dentro da gente. É aquela questão que a gente discutiu com a outra vez. A torcida tá doida pra apoiar. É só o Fluminense fazer uma focinha. Pois é, exatamente. A torcida tá doida pra voltar ao Maracanã. Mas como é que vai dessa forma? É difícil. Agora é o seguinte, a última questão que nós vamos colocar aqui no programa, Maceió, segunda-feira. O Fluminense vai jogar em Maceió, segunda-feira. Eu queria, em primeiro lugar, mandar um abraço pra Fluminense. Maceió. Pessoal, pô, eu tô lá no grupo, pessoal maravilhoso. Estamos fazendo agora, junto a Fluminense, nós aqui, da Fluminense, vamos fazer um evento lá em Maceió, domingo, no Sal e Brasa. Domingo em Maceió, no Sal e Brasa. Das 12, ele vai começar às 12h30, vamos ficar a tarde inteira lá. Vai ser um evento fantástico. Estamos esperando aí, sei lá, 80, 90 pessoas, vai ser um encontro de todas as torcidas de Alagoas e do Nordeste e todos os torcedores que vão sair de outros estados do Brasil pra ir lá da Fluminense CSA. Então, a todos que estamos assistindo e que vamos assistir depois, que agora é o filme depois... Você tem a relação das torcidas que vão estar lá ou não? Cara, tem um... Não, tem um... Eu vou pegar aqui. Então, vou ter representantes de outras torcidas da Fua Ju, ele vai pegar aqui, eu vou falar todas, né? Logicamente que o jogo na segunda-feira atrapalhou a ida de muitos torcedores, né? Por exemplo, a Fua Ju ia na base de 35 pessoas. Já não vai mais, vai menos, porque segunda-feira muita gente trabalha, isso atrapalhou muitos torcedores aí. Mudança mudada. Foi se tentado mudar, o Fluminense decidiu pra mudar o jogo pra domingo, mas não se conseguiu essa mudança em função de tabela, de televisão, ia ter que mudar o jogo do Havaí, aí o Havaí joga na quarta e aí não foi possível. Então, o Fluminense foi mantido, porque esse jogo na realidade prejudica, esse dia do jogo prejudica o Fluminense. Por quê? O Fluminense vai jogar com o CSA na segunda-feira, oito da noite, vai voltar pro Rio de Janeiro na terça-feira, quer dizer, não vai treinar, obviamente, segundo é o jogo, terça-feira não vai treinar, joga na quinta, então o Fluminense vai ter a quarta pra fazer uma regeneração, não sei se vai conseguir treinar, vai jogar na quinta contra o Palmeiras do Maracanã, prejudica a gente, a Sérgio, ajuda, de jeito que a gente me torna, a gente me torna, mas falta uma estrada, pior que a gente me torna. pois é, o Domingo já está colocando até que de repente ajuda. Então, assim, deixa eu falar que, nesse evento aí que a Fluminense vai estar com a pessoa do Vilela e da Silene, Silene vai estar uma presidência, a gente vai ter representante lá da Fluaju, de Aracaju, Flu Maceió, Axé Flu, Flu Natal, Flu Palmeira, essa eu não tinha visto, essa é da onde? Alagoas, Alagoas, mas é a cidade de Palmeiras. Flu Palmeiras, são cento e poucos quilômetros. E pra vocês terem uma ideia, o pessoal da Flu Palmeiras vai no domingo pro evento, vão parece que cinco pessoas, voltam pra Palmeiras e segunda-feira vão de novo pra Maceió pro jogo. Pô, obrigado pelo carinho, pô, vai ser muito legal, sem pena. Parnaflu, Parnaíba, né, da Piauí, a Flu Piauí e a nossa Ilha Flu também, do Amaflu. É, Amaflu, da Ilha Flu, é a Associação Maranhense dos Torcedores da Fluminense, a Amaflu, também se intitula Ilha Flu. Isso. E a, qual é essa daqui? Essa daqui, meu nome? A Fortaleza? Acho que a de Fortaleza tem uma Fortaleza em cima. Não sei, isso daqui não pode reconhecer. E a Guerreira Estribolô, do Piauí, abraço, o nosso querido Nóbrega, o Nóbrega, o Nóbrega, todo mundo. Então tá essa galera, o pessoal que você não falou aqui. É a Força Flu, de Fortaleza, e também é a Bravo, é o 20º Comando, e a Bravo da Paraíba. Bravo 52 da Paraíba. Exatamente. Então assim, o encontro com vocês lá, vai ser um prazer, como fazer live lá, e lá nós vamos divulgar como é que vai ser o dia do jogo, o encontro que nós vamos fazer também no dia do jogo para ir para o estádio. Então lá a gente vai descobrir tudo isso. Já descobri aqui, a Flu Ceará. A Flu Ceará também vai estar presente, ela não tem o nome no escudo, no seu distintivo, mas... Mas é, você fez bola aí por causa do... É, da Fortaleza. Então é isso. Então agora, dito isso, para encerrar o programa, vamos falar rapidamente do jogo Fluminense em CSA. Douglas, o que você acha desse jogo? Como é que você está visualizando essa partida do Fluminense? Bom, Vilela, é o que a gente já comentou aqui, né, no nosso proninóstico. Nas minhas contas, esse jogo é vitória. Vamos ver se não pode pensar em outra coisa. Volto a frisar aqui. CSA, Havaí e Fortaleza tem que ser três vitórias. Não tem que ter outro pensamento. Agora, se a gente for parar para pensar no jogo, Fluminense no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, deixa o Fluminense organizado, Ganso jogando bem, distribuindo bem o jogo, o Ione... Caindo pelas pontas, o mais interessante, o Ione caía pelas pontas e o Marcos Paula infiltrava. E o detalhe que eu não vi, foi até para você falar, que eu ia falar, não podia se esquecer, o que eu mais cobrava no Ione no começo do ano. O Ione que circulava. Ele futura. E não ficava parado só no lado esquerdo. E a gente viu isso contra o Atlético. O Ione que circulava ali o ataque todo. Tanto que no gol ele está lá do lado direito. Então, acho que tem que ser isso. O Ione que circula. Eu ainda espero. Eu sei que isso não vai acontecer. Mas eu queria ver um centroavante desde o início. isso não vai acontecer. Mas é torcer para o Fluminense jogar um futebol bem organizado, com o Ione circulando. O Marcos Paula está mostrando, além de toda a técnica que a gente já sabia que ele tinha muita vontade, perde alguns gols, perde alguns lanchos por um pouquinho de atombração, o que é normal, mas está mostrando muita vontade. E é aquilo que a gente falou. O Ganso bem, é o que eu vejo. O Ganso bem foi nesse ano, principalmente nesse esquema agora. A gente joga com dois volantes, com o Yuri e o Alon. O Ganso bem fluminenseando. Com o Ganso, como foi no segundo tempo, senti um pouquinho do time muito mal, flunei e já fico um pouquinho mais estagnado. Então, tem que começar a pensar em algumas outras alternativas se o Ganso não tiver muito bem no segundo tempo. E só para complementar o que o David falou, o Ganso jogou muito bem o jogo, mas ele jogou melhor quando ele estava encostado lá na frente. Ele volta e meia, ele trocava com o Danielzinho e ele vinha atrás para poder armar. O Fluminense dava aquela relaxada no jogo. Então, assim, eu ainda acho que o Ganso não pode jogar muito atrás. Ele tem que jogar encostado, para dar o último passe para o seu último atacante. Ele pode ficar lá atrás é um desperdício e transforma o time lento. Transforma o time lento. E eu volto a dizer, se for falar, já é o Adeus? Não, né? Não, vai ter o Adeus. Ah, vai ter o Adeus. Então, assim, para falar do jogo contra o Ceará, no CSA, a gente falou desde o início, né? A gente, como torcedor, correu uma vitória de 3x0 incontestável. Agora, como analista, a gente achava que ganhava aqui do CSA, a gente achou que ganhava aqui do Goiás, a gente achou que ganhava fácil aqui do Ceará, e a gente viu o que aconteceu. Chapecoense. Então, assim, isso tudo a gente viu o que aconteceu. A gente achava que ia ser fácil jogando em casa. Então, a gente não pode ter esse mesmo achismo para essas partidas, para essas últimas partidas. Então, assim, com muito pé no chão, eu espero que o Fluminense vença, espero que jogue como jogou o primeiro tempo contra o Atlético, porque senão a gente vai ter que suar para poder empatar esse jogo. Essa é que é a verdade. isso aí. Eu só queria, antes de terminar, eu até estava conversando com dois torcedores lá na saída do Maracanã e uma coisa que eu estava falando que eu venho percebendo. O que o Marcão fez no sábado, isso não é um crime só contra o Fluminense, não, é um crime contra o futebol brasileiro, que muitos técnicos fazem. Você está ganhando de 1 a 0, você tira todo mundo e bota o time todo para trás. E aí foi o que eu falei. Por isso que os técnicos de fora vêm aqui e sambam na nossa cara. O Sampaoli está fazendo isso e o Jorge Jesus está fazendo isso. Você vê o Flamengo ganhando o jogo, ele tira um meia e bota um atacante. O Santos é a mesma coisa. O Sampaoli tira um volante e bota um atacante em ponta. E aí a gente aqui, o que a gente faz? Ah, está ganhando, vamos segurar o jogo, tira um meia e bota um volante. Tira um atacante e bota um meia. Então, acho que a gente tem que mudar um pouquinho. Pode aprender com os caras lá de fora também. Nem tudo que eles fazem é perfeito, claro. Mas acho que essa vontade de querer ganhar sempre acho que é o que falta um pouquinho em muitos técnicos brasileiros. É isso aí. Bom, nós estamos terminando o programa. Mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores. Marejo compra, venda e aluguel de imóveis. Parceria fantástica aqui com a gente. E o Delivery Café, o Delivery Café das Américas, o João Antônio. Hoje tive o prazer de tê-lo aqui com a gente para vocês conhecerem o nosso querido patrocinador e amigo do Piccolo, o João Antônio. Então, agora vamos considerar as suas finais do programa. Douglas. Bom, queria agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente presente aí nessa quase uma hora de programa. Um pouquinho, passamos um pouquinho. Eu queria só deixar um recadinho. Em primeiro lugar, é o que a gente já vem falando aqui há algum tempo. se você concorda ou discorda de alguma opinião, é só você falar. Deixe sua visão. Fale, chame qualquer um, o Rodrigo. Chame, me chame, chame o Vilela, o acidente. Pergunte. Está com alguma dúvida? Pergunte. Não saia proliferando qualquer coisa pela internet, não. A internet não é terra de ninguém. O Canal Fluminense é um canal sério, como o Vilela falou, como eu falei. Se você é um comunista, sabe escrever, chame um de nós, fale com a gente, olha só, como que eu faço para escrever no Canal Fluminense? Sabe escrever? Consegue fazer um texto legalzinho, opinativo? Torne um comunista do Canal Fluminense, independente do seu viés político. O Canal Fluminense não é política, não é isso, não é política. Mas se você tem uma opinião forte, uma opinião contundente e que seja participativo, que vá fazer ali sua coluna uma vez por semana que seja, o Canal Fluminense está de porta aberta. Dito isso, espero a vitória do Fluminense e que a gente possa sair o mais rapidamente possível desse sufiro. Isso aí, Douglas, valeu. Suas considerações finais, meu querido. Depois ainda tem um boa noite. Boa noite, problema. Quando chega. Ah, o tchau, você vai fazer o seu final? Tchau, você vai fazer o seu final? Finais. Boa noite, chega. Boa noite, eu cheguei. Isso aí. Não, não é tudo bom não, cara. Vamos ficar de muito forte. Mas é isso, galera, assim, pegando até o comentário lá se a gente acabar com a mesa redonda depois que se fosse fadado ao rebaixamento, que eu acho que não vai acontecer, cara, é uma motivação muito grande vir pra cá toda terça-feira. Assim, não importa onde vai ser a mesa redonda no próximo ano, que não seja mais aqui na casa de Líder e Café. Pode ser um esforço. A gente vai com o maior prazer porque a gente gosta de estar aqui falando do Fluminense, é sempre um prazer enorme. E, assim, uma satisfação maior ainda de saber que a gente tem um público, assim, que comenta, que interage, que tenta entender um pouquinho o que a gente está tentando passar. Aqui não tem dono da verdade, ninguém aqui é mais tricolor, ninguém aqui sabe mais que ninguém. A gente está aqui apenas pra poder tentar fazer essa interação do canal com a galera que segue o canal. E o grande barato disso é vocês também fazerem mais perguntas, entrarem em contato, estar sempre conversando com a gente, porque essa troca é sempre muito importante. É com a troca de ideias que a gente acaba evoluindo. E eu queria também agradecer nas minhas considerações finais. A galera que esteve lá no churrasco foi um sucesso. A gente botou lá pra mais de 50 pessoas na churrasqueira lateral do Fluminense. Muito samba. Pô, muito samba. A gente ganhou um Fla-Fla. A gente ganhou um Fla-Fla. E aparecia que estava com ataque apelético. A gente ganhou um Fla-Fla. A gente ganhou um Fla-Fla. A gente ganhou um Fla-Fla de fôlego. Foi sensacional. A gente virou a jogadora do Fluminense e a gente cantando. Pô, foi sensacional. Foi sensacional. Foi uma tarde maravilhosa. Gente que a gente conhecia. Gente que a gente acabou conhecendo naquele momento. Então foi super agradável. Foi uma interação muito bacana. Obrigado. Dia 25 de janeiro vai ter mais um. Eu acho que vai ser da bateria, se não me engano. Isso aí, gente. Vamos terminar mais o programa. Agradecer a participação de vocês. Sem vocês, não soube nada. E mais uma vez reforçado. Domingo, vamos estar lá. A Ilse Nene, a Fluminense. Não, o jogo é segunda. Mas vamos estar no evento com a Fluminense. A Fluminense. A Fluminense. No Brasa. Sal e Brasa. Às 12h30. Vamos estar lá fazendo uma grande confraternização. Vai ser muito legal. Eu conto que vocês já queriam fazer um agradecimento especial para o pessoal da Fluminense. A Fluminense. A Fluminense. Uma galera que eu tenho falado muito especial. Aquele famoso inbox. O Fernando. A Diana. Como é que é o nome dele? Me dá um branco aqui, rapaz. Eu tenho esse negócio. É um negócio. Alcenir. Está sempre falando. Me deu uma força muito grande também. E também eu queria agradecer o Thiago. O Thiago é engraçado. O Thiago toda vez é uma das pessoas que eu conheci. E sempre na hora que eu vou levar o nome dele me dá um esquecimento. Então eu queria agradecer vocês. O Fernando, o Thiago, a Alcione, a Diana, o pessoal todo lá da Fluminense. e ao Marquinhos, ao Ceni. Não parece nada, não é o que eu der? Não parece nada. Eu tô ficando marrom na cabeça. Foi muito samba no churrasco. Pois é. Eu queria agradecer a essas pessoas que estão tomando muita força lá. E o nosso evento espero que tenha mais de 80 pessoas. Tá bom? Então, um abraço a toda a Fluminense, pessoal do Nordeste, possa estar lá com a gente no domingo. E se não, vamos estar lá na segunda-feira no jogo, vamos nos encontrar antes do jogo, vamos lá no nosso encontro vamos falar, tá bom? Uma boa noite a todos, um grande beijo no coração da torcida fulminense e até domingo em Maceió Sal e Brasa 12h30